E ao comprar por níveis, nunca estou a enganar, temporariamente posso vir o meu portfólio a encolher. Mas tudo bem, está a encolher, mas eu estou a comprar por níveis. Comprei aqui 25%, por exemplo, da participação máxima que eu queria ter naquela empresa. Desce mais um nível, compro mais 25% da participação que eu quero ter na empresa. Desce mais um nível, e o que é que eu estou a fazer? Estou a ir baixando o meu custo médio por ação. Quando aquilo recuperar, eu já tenho muito mais ações, o meu preço médio já está muito mais baixo, vou ao break-even, recupero as perdas todas que tiver, entretanto, muito mais rapidamente. E a partir daí os lucros são muito maiores. Mas atenção que eu só faço isto agora em excelentes empresas, porque no passado fazia isto em galdérias, que são empresas que não valem nada, que não têm faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos, têm dívidas gigantes, não são líderes de mercado, não valem nada. Pronto, são as tais galdérias, que eu costumo dizer, que nos pegam no dinheiro e fogem com ele. E eu fazia isto, à medida que elas iam caindo, ia reforçando, reforçando, reforçando. Só que na altura, quando eu comecei a investir na bolsa, eu não sabia os valores intrínsecos dessas empresas, eu não sabia os níveis de suporte, eu não sabia nada disto. E portanto, eu não tinha uma orientação. Então aí, comprar cada vez mais baixa em empresas que não valem nada, é o que se costuma chamar de apanhar uma faca afiada quando ela está a cair. Mas estas belidades que eu tenho aqui não são facas afiadas a cair. São elásticos que estão a esticar-se e a seguir, eventualmente, disparam mais lá em cima. São bolas de borracha que estão a cair, mas vão bater e vão lá para cima. Esta é a analogia que usa o Adam Kuh, o meu mentor, que eu adoro.